De São Paulo, de Luanda, me trouxeram para cá Minha mãe chorava calunga, ai, 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 ai Eu cantava calunga, ai, 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 ai Maracatu, maracatu, me kalunga Maracatu, maracatu, me kalunga De São Paulo, de Luanda, me trouxeram para cá Me kalunga, kalunga, me trouxeram para cá Me kalunga, kalunga, me trouxeram para cá Minha mãe chorava calunga, ai, 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 ai Eu cantava calunga, ai, 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 ai Maracatu, Maracatu, Mekalunga Maracatu, Maracatu